Então Maria e José, atendendo aos chamados de Deus, começaram a se preparar. Suas trajetórias se complicaram por causa da ordem do governo romano, onde obrigava José a ir até a sua cidade natal. Mas tudo isso estava no plano de Deus, levando-os assim até Belém. Um estábulo nos esperado, preparado por Deus, para o nascimento fim. E enquanto estavam lá, os dias se completaram para Maria dar a luz. E seu primeiro filho teve como berço, uma manjedoura. Mas a cena ainda não estava completa. Os pastores que estavam nos campos ouviram a mão de Deus, a dizer, deixem tudo e vão à cidade de Davila encontrar o rei que hoje vai ser. Pois Jesus sabe hoje, chegando aos chamados de Deus. Nós somos anjos da manjedoura, estão adorando ao menino Jesus. As nossas vidas oferecemos com muito amor a Cristo que é rei. Venha conosco cantar, nesta jornada feliz. Vamos ao mundo contar, que Cristo nasceu para salvar, Cristo nasceu para salvar. A vida da companhia, pelas folhidas onde for, a vida da companhia. A vida da companhia, pelas folhidas onde for, a vida da companhia. A vida da companhia, pelas folhidas onde for, a vida da companhia. A vida da companhia. A vida da companhia. A vida da companhia.